Vamos para o próximo aqui, Leandro Caravelli, o rei de Jalos. Chico, sou eu de novo. Oi, Fih. Bom, está chegando o Natal, é um Natal de bondades, de bom coração, de fraternidade, de reunir a família, de trocar presentes, mesmo que simbolicamente, é uma data de amor. Então, eu gostaria de saber de você, meu benevolente, caro Chico, qual presente que você gostaria de dar para quem é M3 Tzeiro, dono de M3, e para quem é dono de uma moto com motor de prástico, qual presente você daria para eles? E outra, outra pergunta para vocês, o que você desejaria em 2023 para quem é M3 Tzeiro e para quem é dono de motor de prástico? Fala aí, Chico, você que tem um bom coração. Veja. Ó, para o MT de Natal, né, esse momento tão natalino, tão de coisas cabriocráticas, né, essas coisas tudo que você está falando aí, para o dono de MT-03, MT-3 Tzeiro ou RT-3 Tzeiro, eu daria, de Papai Noel, um comando variável de válvula. E, para os bombeiros lá, os comedores de asa de frango, dono de moto de plástico, de motor de plástico, né, eu daria um motor 190 para botar na moto. E, o que eu desejo para os MT-30 e para os RT-R3 Tzeiro, e para os CG-Zeros, né, comedores de asa de frango, de motor de plástico? Eu desejo uma venda rápida, né, que eles possam vender essa rede desgraça rapidamente, em 2023. Se livrem logo dessa bomba. É isso. Feliz Natal. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.